O que é que é o meu amor? É o meu amor? É o meu amor? Eu sou a filha da Medéa, com a Henriette Morinou, na companhia da Henriette Morinou, e onde meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe foi guel de teatro de revista. Eu me lembro de essa coisa de criança, né, de entrar, eu acho que era no teatro recreio, que eu ficava na plateia, e aí quando as luzes começavam a acender, as luzes coloridas e a bandinha, que hoje eu imagino que fosse uma bandinha, na época eu achava que era uma grande orquestra, achava que tudo era grande, aí vinham as rodetes, as plumas, o teatro de revista. Então essa foi a minha escola de atriz, que é um privilégio realmente. Música Whereas asшеinas e dançaram assim Nós dançamos세 E aí Antes do yo-yo Antes do yo-yo Não vai dançar Não, meu cére Practice Eui, meu Deus, eu não disse Nancy do yo-yo Antes do y-ya-ya Vi ver Tui, quei, quei fazer Dançar no classique Tui, quem tiver Sigo, no, estou, estou Mãe, 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 francesa, nas velhas classinhas, em cima da mesa. Tem francesa no morro. Eu tinha feito a Estrela Dalva, em 87. Quando a Dalva acabou, eu fiquei muito frustrada, porque eu queria continuar o exercício de cantar, de aprender a cantar. Ouvindo as cantoras, tentando entender a alma de cada uma delas, e tentando também aprender como é que cada uma delas colocava ou coloca a voz. Tem um livro sobre a Aracicortes, lindo assim, e ela está na capa, completamente nua, de salto alto, com violão na frente. E você vê que é uma mulher que foi muito avançada para a sua época, né? Ai, ô iô, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meus olhos não fechentram. E quando o sonho eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porque você Me chamou Tenha pena de mim Meu senhor do golfinho Pode em pé se zanar Sim, e um dia eu sou você E você que é o ioiô Um dia eu A Demilde Fonseca é a vozinha bonitinha, fantástica, né, Demilde? Muito doce, o mel Sei que me amas com grande fervor Ai, em teus lábios Mil frases de amor Entretanto Eu preciso ouvir a voz da razão Para saber se direi sim ou não Eis para mim Um formoso troféu Vejo em ti Pedacinhos do céu Porém, preciso refletir Mais um pouquinho Para não desiludir Ao meu dor e do coração Ao meu dor e do coração Que ainda sinto a emoção De uma ingratidão De uma ingratidão Quando eu pensei em fazer o espetáculo Levei a ideia para o Caetano Caetano falou Ouça, Aracid Almeida Ai, quando você ouve as fitas Os discos dela Lá de 1930 Uma voz linda, suave, delicada E uma divisão Que eu não consigo fazer Nem tento chegar perto Porque é tão inteligente A divisão que ela faz na música Muito, muito linda Era assim Convidei uma a voltar pra casa E minha companhia Exibiu meu sorriso De ironia Desapareceu No turbilhão da galeria Não estava nada bom O meu pedaço na verdade Estava bem mamado Bem chumbado Atravessado Foi por aí cambalhando Se acabando no cordão Com o Reco Reco na mão Mais tarde Encontrei no café Surrafa Do Laco da Lapa Fulião de Rafa Bebendo o quinto copo De cachaça Isto não é chalação Macara e Miranda É um capítulo a parte É... 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 Maravilhosa Ela é um... Estouro, né? E... O que eu mais gostava De ver na Carla E gosto de ver nos filmes dela ainda É... É a alegria dela, né? A alegria que ela... Que ela demonstrava ter Só pelo fato de estar em cena O meu canzapa Chica de gabunti Para eu cantar O Chica de gabunti Vou alcançando Chica de gabunti Meu coração For Chica de gabunti E vem... A falta aqui Chica de gabunti Onde está batenta Chica de gabunti Não vai passarойти nada Chica de gabunti Chica de gabunti Chica de gabunti É brasileiro Chica de gabunti Toca de eiro Calverto Chica de gabunti E para terminar Chica de gabunti Feche... Vem cantar Chica de gabunti Chica de gabunti Um, dois, três, três, dois, três, quatro, né?! A maionese.